Oi amigos, tudo legal com vocês? Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao meu canal na Real. Hoje estou iniciando aqui um quadro de super dicas. Dicas que eu acho importantes, que eu uso e que eu indico sempre para os meus amigos. Ontem um amigo meu me perguntou se eu conhecia algum lugar perto da casa dele que ele pudesse digitalizar documentos. E eu perguntei para ele qual celular que ele tinha. Ele falou que era o iPhone. Eu falei, então senta aí que eu vou te passar uma super dica. Então para você que tem iPhone, senta aí que essa dica é para você e é super legal, gente. Você vai usar um aplicativo que todo iPhone possui, que é o bloco de notas aqui em cima. Clicou nas notas, como que você vai fazer para escanear o documento? É muito simples. Clica aqui embaixo em nova nota. Clicou ali, vai aparecer a tela vazio e esses ícones aqui embaixo, gente. Está vendo ali o ícone que tem uma camerazinha? Você vai clicar nessa câmera e vai aparecer ali, escolher foto ou vídeo da sua galeria. Tirar uma foto, que você pode usar no momento, que você quer anexar aqui no bloco de notas. Você pode tirar uma foto. Ou então a última opção ali, escanear documentos. Gente, olha como é fácil. Eu vou escanear uma foto minha aqui com a minha esposa e com o Benício, meu filho. Olha como é simples, gente. Você clicou no escanear documento, você vai direto para o documento. Ele vai escanear e vai salvar para você automático. Você não precisa clicar em nada, gente. Olha lá, salvar. Vamos ver, olha lá. Já ficou o documento escaneado em PDF. Aí esse PDF você pode mandar, por exemplo, para o seu e-mail. Você clica nas três bolinhas ali em cima. Você vem aqui, enviar uma cópia. Você envia uma cópia. Você pode selecionar aqui o Gmail, por exemplo. Seleciona o Gmail. Você vai enviar para o seu e-mail, pessoal. Eu vou enviar aqui para o Família Amigo dos Brinquedos. Vamos pôr aqui documento. Documentos. E você envia para o seu e-mail. Simples assim. É muito fácil. Agora você está com o documento salvo no seu e-mail. E você pode baixar em qualquer lugar que você quiser. Para imprimir, para enviar para outras pessoas. É simples demais. Gostaram da dica? Se gostaram, deixa muito like e compartilha para os amigos. E se vocês querem mais dicas aqui, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Beijo para vocês. Tchau, tchau. E fui!